Quando eu comecei a sofrer com ansiedade, eu comecei a ter crises no carro, no trabalho e em casa. Eu me negava a aceitar que aqueles sintomas estavam sendo criados pela minha mente. Eu nunca tinha tido isso antes e já tinha passado por muita situação estressante na vida. Isso me gerou ainda mais pensamentos de preocupação. E eu tinha certeza que tinha algo de errado com a minha saúde. Quando eu procurei ajudar a médica e psicológica e controlei as crises, eu fui entender como o meu cérebro, que nunca tinha tido isso antes, agora estava gerando esses sintomas tão fortes. Quando eu entendi a neuroplasticidade, como o nosso cérebro muda fisicamente uma determinada área ativada repetidamente, Quando eu entendi isso, eu entendi que tinha fortalecido aquelas áreas do meu cérebro. Por isso, entender o que acontece com o seu cérebro e com a sua mente te ajuda no processo. E se a neuroplasticidade funciona, tanto para o bem quanto para o mal, você pode usar isso não só para controlar esses pensamentos de preocupação, mas para reforçar áreas do seu cérebro responsáveis por hábitos produtivos, por uma boa autoestima, áreas responsáveis pelos sentimentos de gratidão e de amor próprio. E você só precisa ter a disciplina de fazer o que precisa fazer todos os dias. Não vai te custar nada além do seu tempo por alguns segundos. Essas frases que eu vou compartilhar com vocês me ajudaram a controlar esse tipo de pensamento constante de preocupação e me ajudaram com muito mais coisas na minha vida. E por isso, hoje, eu me dedico a levar essa mensagem adiante. Porque todo mundo tem o direito de ser feliz. Então, vamos lá. Aqui vai o que você tem que fazer todos os dias. Sempre que você notar algum pensamento negativo, ou alguma coisa que te faz se sentir mal de alguma forma, você vai parar, fechar os seus olhos, se puder, por alguns segundos e vai repetir mentalmente essas frases. Eu entendo por que esses pensamentos acontecem, mas agora eu escolho me sentir bem, porque nesse momento eu estou bem. Você pode adaptar de uma forma que soe mais familiar e confortável para você, mas a ideia é ter a disciplina de parar e mostrar para o seu cérebro que ele deve substituir esses pensamentos ruins por sentimentos bons. A neuroplasticidade age através da repetição. Se você tiver a disciplina de fazer isso, não importa onde esteja, vai ver como é fácil reprogramar sua mente para qualquer coisa. Basta repetição. Então, pensou em algo negativo, paga a prenda e faz esse exercício mental. Gratidão pelo seu tempo.